E o Ministério da Saúde habilitou mais 82 leitos de UTI e 10 de enfermaria para pacientes graves de coronavírus e abriu chamamento público para empresas interessadas em fornecer testes da Covid-19. Vamos falar sobre esse assunto agora com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Esse chamado público prevê a compra emergencial de 4 milhões de testes do tipo RT-PCR. Esses testes servem para identificar a Covid-19 logo no início, nos primeiros sintomas que aparecem, também aqueles pacientes mais graves que estão internados no hospital. Até o momento, quase 2 milhões e meio de testes rápidos foram distribuídos para os estados. E as empresas interessadas em participarem desse chamamento público devem procurar o Ministério da Saúde e enviar a proposta até o final do dia de hoje. Em outra frente, o Ministério da Saúde habilitou 82 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria voltados exclusivamente para pacientes com a Covid-19, com coronavírus. Pacientes em estado grave, principalmente. Essa medida contempla os estados do Espírito Santo e também São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, são mais 302 leitos disponíveis para o país só nessa semana. E é mais um esforço do governo federal nesse momento de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você aí no Palácio.